Vida Saúde, oferecimento, Laboratório Santa Clara, Riso Clínicas Odontológicas, 3216-6681. Incor, há 25 anos cuidando do seu coração, 3222-9133. Olá, cheguei mais uma vez com o Vida Saúde, levando sempre muita informação importante para você. E a gente continua aqui, no Tete a Tete, aprendendo juntos. E você sabia que a sua casa, sabe, o ambiente da sua casa, o ambiente bem planejado, você sabia como que ele pode interferir no seu bem-estar? Sabia não? Ah, pois nós vamos falar sobre esse assunto agora. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui a arquiteta Juliana Pinho. Olá, Ju, muito bem-vinda. Tudo bem? Engraçado, né? A gente nunca pensa sobre isso, em como o ambiente da nossa casa pode influenciar aí no nosso dia a dia, no nosso bem-estar e até na nossa saúde mental. Sim, sim, a gente simplesmente vai vivendo como dá, né? Isso. Como vai acontecendo. A gente vai levando a vida e a vida levando a gente, né? Como que o arquiteto, então, nesse caso, pode ajudar, assim, a gente já está indo para além, tá, gente? Pode ajudar as pessoas aí em relação às suas dores no corpo, diversas dores, né? São muitas, a coluna, várias coisas, né, Ju? Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com você para falar sobre esse assunto, que eu adoro. Mas o arquiteto, ele pode ajudar a casa não estando construída, o arquiteto pode já entrar fazendo todo um planejamento para ser uma casa muito agradável e que atenda todas as necessidades reais do cliente. Mas, caso a casa já esteja construída, aí nós entramos analisando todo o contexto, a posição dos móveis e os principais problemas ergonômicos da casa. Problemas de iluminação, e aí a gente conserta esses problemas. Por exemplo, às vezes a pessoa sente ali uma eterna dor de coluna e não se deu conta de que o problema está aí na mesa dele, do escritório, de trabalho, na mesa de estudo. Então, o arquiteto detecta isso. No caso, por exemplo, talvez uma televisão que está colocada em uma altura que não é a correta, isso causa dores no pescoço das pessoas, né? Uma cama no quarto, às vezes, você acha que está tudo bem, mas uma parede ali, entra muito sol e a pessoa acaba dormindo muito, virada para o outro lado, para evitar aquele sol. Arruma um probleminha na coluna e não sabe o que é aquilo, né? Então, o arquiteto, ele tem as técnicas, ele tem o conhecimento para entrar em um ambiente e analisar aquilo. Uma coisa, por exemplo, muito comum, uma pia que não está na altura adequada e a pessoa, na hora que está lavando ali a vasilha... Já começa a sentir a coluna, né? Já começa a sentir, não sabe o que é e todo dia aquele movimento repetido, né? Então, a altura para se pegar um prato no armário, né? Às vezes, os armários superiores de uma cozinha não são compatíveis com a altura das pessoas daquela casa. Às vezes, é uma casa que as pessoas são mais baixas e o armário está lá em cima. Então, tudo isso, o arquiteto pode dar uma olhada e consertar. E aí, a gente vai identificando, né? Por exemplo, quando você fala da televisão, eu acho que a televisão, você que vai me falar isso aí, tá? Que você que é profissional aqui, ela tem que estar mais ou menos na direção aqui do nosso olhar. Todo lugar que você vai, você vai numa clínica, você vai num hospital, você vai em qualquer outro lugar, a televisão está lá em cima. Na hora que você vai ver, você está assim, ó. Você está olhando aí para cima. E isso causa uma dor aqui? Totalmente. Inclusive, tem a distância adequada da televisão até o sofá e a altura dela do piso, conforme o tamanho da tela dela. Tudo isso tem de ser olhado. Nada é por acaso, né? Olha! E o arquiteto, ele tem condições de fazer essa análise para você, né? Estão vendo quão importante é a gente ter uma casa dentro da ergonomia, que a ergonomia é essa coisa de tal tamanho certo, altura certa, para a gente preservar aqui o nosso corpo, nossa musculatura, nossos ossinhos, o lugar, né, gente? Que não é coisa fácil. Uma outra coisa importante, Juliana, que a gente tem falado muito aqui, quanto à questão do sono, a iluminação. Sim, esse é um fator importantíssimo. Porque é o seguinte, Débora, cada pessoa é de um jeito. Tudo bem que a gente tem de respeitar o ciclo cicardiano de cada um, né? Ou seja, o organismo, ele é apto a acordar e despertar quando o sol nasce, e à medida que ele se põe, começa o sono, né? Mas só que tem pessoas que são mais matinais, outras que são mais noturnas, umas que são mais agitadas, outras mais calmas. Então, um arquiteto, ele entra na casa da pessoa e pode adaptar as lâmpadas, as cortinas, aquela situação específica da pessoa para ela se sentir melhor. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ambientes mais amarelados. Para outros, a temperatura mais amarelada da cor já é mais depressiva. Os idosos, por exemplo, é conveniente, é indicado que se coloque uma luz mais azulada, para eles ficarem mais animadinhos, um ambiente mais iluminado. Agora, tem uma palavra muito diferente aqui, biofilia. O que é e como ela pode ajudar as pessoas? É a palavra da moda, né? É? É. Biofilia, do grego antigo, significa amor às coisas vivas, né? E isso traduzido para a linguagem da arquitetura de interiores, hoje em dia, significa que, quanto mais você puder aproximar a convivência diária do cliente, das pessoas, com a natureza, quanto mais próximo da natureza ele estiver, ele vai ter uma maior sensação de bem-estar, de conforto, de relaxamento, né? Então, daí a necessidade, hoje em dia, de se introduzir nos projetos, muitas plantas nos ambientes, uma cascatinha gostosa, né? Os jardins de inverno, que são jardins dentro da casa, que trazem iluminação, né? Trazem um aconchego. E é muito válido. Não é à toa que está na moda, não. Tudo isso vai humanizando a nossa casa, vai humanizando a nossa vida. A gente vai continuar com esse bate-papo, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. A gente volta já já. Voltamos com o Vida Saúde, falando sobre qualidade de vida, lá no métier da sua casa, no seu ambiente, a arquiteta Juliana Pinho conosco aqui. Juliana, a gente sabe que hoje, tudo, a gente tem que procurar a objetividade e funcionalidade. O que é uma casa funcional para você? Uma casa funcional, como o próprio nome já remete, é uma casa que realmente funciona, né? Que os ambientes são feitos para funcionarem. Não é igual antigamente, que você tinha ali uma sala de visita isolada, né? Só com aquele único objetivo. Não. Hoje, todos os cômodos da casa é ideal que sejam aproveitados. E de uma forma bem racional e prática, né? Não adianta só você olhar a beleza. Você tem de olhar a praticidade também. Por exemplo, você vai numa casa, às vezes tem uma cômoda ali que as gavetas não são o tamanho ideal. Aquela cômoda não está no lugar certo. Ou seja, por causa daquela cômoda que está atrapalhando ali a passagem, fica difícil, né? O manuseio daquele cômodo de forma satisfatória. Então, um exemplo muito bom que eu posso te dar, já que começamos a falar de cozinha, por exemplo. Quantas vezes a gente depara com cozinhas que colocam a janela num lugar onde bate uma corrente de ar em cima do fogão, apagando as trempes do fogão, né? Então, essa não é uma cozinha funcional. Ela não foi feita para funcionar direito, né? Aham, aqueles armários, por exemplo, que não te dão um acesso fácil àquelas coisas que você quer pegar. Exatamente. Ou, às vezes, até colocam uma mesinha na frente ali da porta do guarda-roupa, a porta não pode abrir. Como assim? Não tem funcionalidade nenhuma, né? É. Então, é essa funcionalidade que você tem que ter de coisas práticas à sua mão quando você precisar. Mas é interessante a gente falar que também é importante essa funcionalidade já desde a hora que se projeta uma casa. Era isso que eu ia te perguntar. Vamos supor, eu vou comprar um lote, né? Por exemplo. E pretendo construir. Já estou com um lote lá e geralmente as pessoas pensam no engenheiro e tal. Mas qual que é, assim, o benefício de quando você já vai fazer essa casa, você já trazer um arquiteto? Olha, o bom arquiteto, de cara, a primeira coisa que ele analisa é a posição solar e a posição do vento daquele lote. Porque, com base nisso, ele vai saber onde colocar os quartos para receber, de preferência, a luz da manhã. Tem negócio de nascente, poente. Exatamente. Isso tem de ser respeitado na hora da projetação, né? Tem de ser olhado qual a posição do lote que favorece mais uma vista agradável. Porque ali você vai colocar, por exemplo, uma portona de vidro para poder aproveitar essa paisagem lá de fora, né? Então, por exemplo, você não vai colocar, vai construir um quarto que a porta dá direto para o fogão, para a cozinha, né? Aí é esse tipo de situação que tem de ser analisada para a casa ficar funcional e agradável, né? E bem objetivo para se viver, né? Exatamente. Com bem-estar. Isso, com bem-estar. Porque se você está deitado lá no quarto, de repente, vem o cheiro forte lá do bife dentro do quarto, entendeu? É, é, complica, né? São quase assim, desse tipo. Vocês estão entendendo a importância do arquiteto aí na construção? Ou até mesmo dentro da sua casa, se você já está morando lá, pode contratar também. A gente continua com esse bate-papo. Quero saber qual é a sua especialidade. Mas, antes, um recadinho para você. O Laboratório Santa Clara, há 45 anos, contribui para o crescimento e desenvolvimento econômico e social da região. Prestamos serviços em análises e patologia clínica, obedecendo aos princípios da excelência, da ética e da qualidade. Confira nossos serviços e entre em contato com uma de nossas unidades. Laboratório Santa Clara, sempre uma unidade perto de você. Eita, recadinho bom, né? Vamos continuar com Juliana aqui. Juliana, a gente sabe que arquitetura é uma coisa, engenharia é outra, as pessoas às vezes se confundem. A gente sabe que dentro de todas elas existem as especialidades. No seu caso, qual que é a sua especialidade? Minha especialidade é arquitetura de interiores. Mas, o nosso escritório também faz projetos residenciais, comerciais. E eu tenho uma especialização pelo IPOG, sou Master em Arquitetura e Light Design, de forma que foi uma especialização para ajudar a resolver problemas de espaços complexos. Hotéis, resorts, hospitais, clínicas, radiológicas e por aí vai. Mas, enfim, uma outra paixão minha também, que o nosso escritório também trabalha, é com paisagismo, né? E é isso aí. Toda construção hoje não está livre do paisagismo. Está, não. Porque é uma coisa que humaniza ali, né, gente? A nossa casa. Então, a gente quer te agradecer pela presença aqui conosco. Muito obrigada. Eu quem agradeço a oportunidade, estamos à disposição. E é isso aí, né? Vamos usar aí a nossa casa a nosso favor, a favor do nosso bem-estar. Lembra da questão da televisão na sua altura. Lembra a questão que Juliana falou dos móveis. E, Saren, você vai pegar um prato em vez de você ficar pegando lá naquela altura. Vamos ver todas essas coisas aí. E fica a dica, se você puder, de contratar um arquiteto para te ajudar com todas essas funcionalidades da sua casa. Beijão, até! Beijão, até! Vida Saúde, oferecimento Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas, 3216-6681. INCORE, há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Tchau, tchau.